foi com Elias, em 2021, 2021, não lembro agora, eu acho que foi em 2020, porque ainda estava com a pandemia acontecendo e estava com portões fechados, e eu lembro que eu peguei o lance do jogo, a gente tem muito cuidado para poder utilizar imagens aqui, por conta de direito de imagem e tudo mais, e eu peguei em frames o lance do jogo, que eu não me recordo qual foi a equipe, em que Elias demora um absurdo para poder voltar, e o jogador do time adversário está a todo vapor, e ele completamente descompromissado, sem querer nada, e aí eu fiz uma espécie de dossiê, na época, falando, velho, esse cara não pode mais ficar no time, porque um lance besta desse, desde que o futebol passou por um processo de modernização, todos nós já entendemos que não existe mais essa situação de marcar bola, você marca homem a homem, às vezes por bloco, mas você vai estar marcando o ser humano no final das contas, não aonde a bola vai, mas sim aonde esse cara vai para poder pegar a bola, e ele naquela situação me mostrou um descompromisso enorme ao não conseguir minimamente acompanhar o jogador adversário, e ontem eu tive um sentimento, quem diria, similar com o Jean Lucas, que para mim, em determinado momento da temporada, foi top 3 jogadores do Bahia, para mim, eu até cheguei a falar em algum momento do ano que ele, pelas características de jogo que ele tem, pelo porte físico, pela idade, e pelo currículo que ele já tem mesmo com a carreira ainda curta, que era um cara para ser talvez cogitado em seleção, se tivesse um jogador do Bahia por talento em determinado momento lá do começo, seria Cauli, mas por encaixe de característica e estilo da própria seleção brasileira, talvez Jean Lucas, eu lembro que eu falava sobre isso, então eu não esperava vir aqui agora em novembro e trazer uma perspectiva completamente diferente de Jean Lucas, mas o próprio acabou colhendo isso e agora está plantando, e por mais que eu não gosto de direcionar a minha crítica de maneira focada em uma pessoa, em um jogador e tudo mais, por mais que o problema coletivo seja do treinador, seja de Rogério Senne, e ele é o principal alvo, querendo ou não, de críticas de todos nós, eu não tenho como ignorar esse lance, no lance do gol, Jean Lucas voltou andando, o jogador do Atlético Paranaense, ele vira a bola para a esquerda, há um erro ali, um vacilo de Gilberto, o cara bota na frente, ele não consegue acompanhar, mas Caio Alexandre vai, acompanha a jogada, corta ali a linha de passe, para alguém que estava entrando na área, e aí Jean vê Nicão, na frente dele, literalmente, pegar a bola e fazer o gol com tranquilidade, era para ele estar naquele lance, era para ele estar naquela bola, taticamente, Barbácio, acredito que não era para ele estar ali, beleza, mas na hora, na hora que a bola foi invertida, ele voltou passeando, sendo que tinha um cara sozinho, que ele poderia, pô, a bola pode chegar para esse maluco, eu tenho que antecipar, e ele não fez isso, né, e aí, uma coisa que eu não vinha sustentando, Fernando, apesar da gente perceber alguns indícios, aqui ou ali, era que havia falta de compromisso, para mim, há uma limitação técnica, chegamos em um teto, no que diz respeito ao desenvolvimento tático da equipe, por parte de Roger Sen, batemos muito na tecla, de variação de jogo, de mudanças técnicas mesmo, de jogadores que precisavam ser titulares, já há muito tempo, como o Lute, como a Demi, mas eu achava até, um tanto quanto, leviano, eu vim aqui falar que não tinha interesse, por parte do elenco, interesse por parte do grupo de jogadores, e talvez até não tenha agora, talvez seja a falta de confiança mesmo, que está fazendo até os caras desanimarem, mas, não tem como eles me passarem outra sensação, se não essa, no lance do gol, e em outras situações também, de ineficiência, de ter perdido oportunidade, que falta compromisso, né, eu espero que seja apenas uma impressão minha, eu espero que isso, não sirva para, como eu estou vendo aí, já levantar conspirações, de bicho, de meta na temporada, disso, daquilo, mas, no mínimo, gera desconfiança para o torcedor, né, Fábio? Com certeza, com certeza, velho, eu acho um tema muito interessante, que você trouxe aqui, porque, acho que até, o próprio campo acaba mostrando, né, por exemplo, a gente percebe jogadores, como o Gilberto, que fez uma boa partida, contra o Atlético Paranaense, como o próprio Ademir, que fez uma boa partida também, contra o Atlético Paranaense, o Luciano Rodrigues, que queira ou não queira, desde que vem recebendo oportunidades, vem agarrando com unhas e dentes, a gente percebe que são muitos atletas que vieram do banco de reservas, né, jogadores que não tiveram, talvez, tanta minutagem, assim, durante essa temporada, mais que nessa reta final, pela baixa, né, desse elenco, pelo que os jogadores titulares vêm apresentando, eles estão tentando agarrar com unhas e dentes essa oportunidade de serem titulares, e queira ou não queira, vem correspondendo, né, na medida do possível. Eu acho que isso, acaba, trazendo uma discrepância ainda maior, né, para a percepção do nível de comprometimento dos atletas. É claro, a gente não sabe como é que está funcionando essa relação dos atletas com o treinador, com a comissão técnica, a gente não tem mais informações, até porque o Grupo City tem essa maneira, né, de se comunicar também com a imprensa, a gente acaba falando muito pelo que a gente enxerga dentro de campo, e meio que no achismo, né, mas, queira ou não queira, fica nítido, a postura gestual de alguns atletas dentro de campo, e principalmente quando a gente vê alguns concentrados, alguns querendo, e às vezes até esbarrando nas próprias deficiências técnicas, como o caso do Ademir, jogador que está querendo, que está querendo impor velocidade, impor verticalidade, se impor dentro de campo, mas às vezes erra, porque às vezes realmente falta essa qualidade ao Ademir no último passe, na finalização, e o Bahia, pelo menos no meu sentimento, foi o que mais me incomodou, foi ter criado oportunidades, para mim o Bahia não fez um jogo ruim, como já fez em outrora, acho que o Bahia vem, queira ou não queira, numa crescente, né, no sentido de postura, mas a gente ainda enxerga que alguns atletas, né, ainda estão numa baixa, e que a gente pelo menos precisa ver mudanças nesse time estular, porque eu acho que quanto mais a gente insiste em jogadores que às vezes estão numa baixa técnica, numa baixa física, não estão se comprometendo, pelo menos para a gente aqui, acho que isso acaba tornando pior essa relação da torcida com o jogador, né, eu acho que o Rogério Senna, inclusive, poderia ter preservado o Jean Lucas, né, de ter tomado aquelas vaias na sua saída de campo, o Jean Lucas, que queira ou não queira, foi um cara profissional, saiu da maneira correta, cumprimentou os atletas, enfim, e recebeu as vaias dele, jogador, assim, infelizmente, pelo que o Bahia e a sua torcida tem de pressão, os atletas precisam aguentar essa pressão, não só da torcida, mas da imprensa também, e tentar recuperar o seu futebol, porque a gente aqui só analisa o que é justo, quando o jogador vem realmente fazendo uma boa temporada, vem fazendo bons jogos, a gente aplaude, a gente elogia, mas da mesma forma também, quando o atleta não está rendendo, e a gente percebe, percebe, né, a gente não tem informação, mas essa percepção nossa de que o atleta dentro de campo não está se comprometendo, não está tendo competência, comprometimento, aí fica cada vez mais difícil, eu estava acompanhando, inclusive, agora a coletiva do Pedrinho, que é o presidente do Vasco, né, ele que acabou demitindo o treinador Rafael Paiva, ele falou muito sobre isso, né, sobre a partida contra o Atlético Uniense, em que o Vasco se classificou em São Januário, para as quartas de final da Copa do Brasil, e ele viu um elenco revoltado, mesmo por ter passado de fase, o elenco estava incomodado, o elenco não estava feliz por ter passado de fase, não estava um ambiente de comemoração dentro do vestiário, muito pelo contrário, o que o Pedrinho falou é que o ambiente realmente estava de indignação, pelo que o Vasco acabou não apresentando, e, claro, a gente não está aqui entrando no contexto do Vasco, eles estão na crise deles lá também, mas eu acho importante, né, quando um presidente dá a cara a tapa e comenta sobre essa relação de vestiário e de indignação, e ele falou, a partir daquele momento eu entendi que aqueles atletas, pelo menos na Copa do Brasil ali, eles entenderam o que era realmente a instituição, né, o que era realmente o Vasco da Gama naquele momento, que mesmo classificando, mesmo passando de fase após nove anos, o Vasco não passava para as quartas de final da Copa do Brasil há nove anos, e mesmo assim, tendo esse feito histórico, jogadores estavam indignados pelo que apresentaram dentro de campo, então eu acho que falta um pouco dessa indignação, falta um pouco de colocar a cara a tapa e não pensar apenas que é um azar, né, eu vi inclusive as palavras do Biel após a partida, ele falou, né, que tem que trabalhar mais e mais para que essa zica ruim saia da gente, né, foram as aspas aí do Biel, e eu acredito que realmente é trabalhar mais e mais, porque eu acho que a sorte está acompanhada da competência, então quanto mais esses atletas treinarem, forem competentes, eu acho que vai ser melhor da gente ver um Bahia mais entrosado e com mais vontade dentro de campo, né, até porque quando eu estava lá com o Neto na transmissão, a gente estava acompanhando ali o pré-jogo, o aquecimento dos atletas, e a gente via que todas as finalizações, eles erravam, velho, não acertaram uma finalização no aquecimento, e a partir dali eu já fiquei em sinal de alerta com o Neto, falei, velho, os jogadores não estão acertando a finalização aqui no aquecimento, todas indo para fora, batendo na trave, o goleiro pegando, e eu fiquei, cara, se o Bahia entrar com essa postura dentro de campo, esse nível de finalizações dentro de campo, não vai conseguir realizar os gols e construir o placar, né, então acho que isso acaba se agravando ainda mais, e a gente percebe realmente essa falta de comprometimento de alguns atletas, pelo menos sendo uma percepção nossa de fora para dentro, né. Exatamente, velho, é isso aí. Já para inserir Gabriel também na resenha aqui junto conosco, acho que Gabriel sabe mais ou menos do que a gente estava falando, porque ele comentou até o post que eu fiz lá sobre essa situação de Jean Lucas, que não se limita a ele, como a gente destacou anteriormente, mas para poder contextualizar aqui, mas que ficou muito evidente através da movimentação dele no lance do gol do Atlético Paranaense, né. Porque tem a ver isso também, eu vi algumas pessoas, Fernando, até falando isso, ah, fala Jean Lucas, mas não fala do gol que Everton Ribeiro perdeu, não fala do gol que o Lúcio perdeu, não fala disso e daquilo, mas falamos também, e está evidente que não se limita apenas aos problemas lá atrás, na hora da marcação. Agora, quando você já tem uma ineficiência grande na equipe, o time não consegue concluir as suas chances, o mínimo que você tem que fazer é estar bem protegido, sustentado, sólido defensivamente, porque você já sabe que as coisas não estão fluindo lá na frente, né. Enfim, é uma coisa que está interligada à outra, né. Mas esse caso de Jean Lucas, bota aí um parêntese muito grande, uma interrogação muito grande na mente do torcedor, né. E muitas pessoas até comentam isso, que eu não acho nenhum absurdo no momento, também não acho absurdo, eu acho até irresponsável a gente vir aqui e fazer teoria conspiratória. Mas eu não acho absurdo o torcedor, na resenha, no grupo de zap, conversando com os amigos, levantar essas teorias conspiratórias, porque infelizmente são coisas que acontecem no futebol, né. E o Vitória está até falando aí sobre, é estranho, a queda em rendimento é estranha, né, muita gente apontando também o dedo aqui para a Senna, que é sim o principal responsável, né. Eu até acredito que, nesses dois últimos jogos, especificamente contra Palmeiras e Atlético Paranaense, nossas duas últimas apresentações indicadas, da fase péssima do Bahia aí, que vamos lá, tem 13 jogos, 14 jogos, essa fase péssima do Bahia, mais ou menos isso, né. Dessa fase péssima, talvez seja melhor em termos de rendimento. Mas até isso, é impactante, assim, para o cenário atual. O Bahia está conseguindo render em um momento em que já não adianta muita coisa você render tão bem assim, né. E deixa mais evidente ainda que demorou muito para a Senna promover mudanças. E tem evidenciado que, mesmo o Senna promovendo mudanças, ainda não é o suficiente. A gente tem uma dúvida sobre a Cvedo, por exemplo, se ele tem condições físicas ou não, porque ele entrou bem contra o Vasco, mas depois na outra oportunidade que teve já sentiu um pouco do ritmo, né. Mas em condições normais, hoje o Gianluca é banco do Bahia, tá seando talvez também, talvez como segundo volante não, mas hoje em termos de rendimento não tem convencido o torcedor, né. Biel, Ademir e Lute talvez sejam uma alternativa melhor para o ataque, né. Enfim, existem alguns questionamentos, mesmo com as mudanças que o Jair Senna tem promovido na equipe. E eu acho que o que evidencia isso, que a gente está falando no rendimento, porque os números não dizem tudo, mas falam muitas coisas, são as estatísticas do jogo de ontem, né. É aterrorizante ver que o Bahia teve 74% de poste de bola, 25 chutes, sendo 8% no gol, enquanto o Atlético-Branense teve 26% de poste de bola, 6 chutes, cara. Apenas 6 chutes, sendo 3% no gol, um deles acabou sendo gol. E isso daí mostra, é um tapa na cara de Senna para poder mostrar que agora, meu amigo, não adianta nada você ficar falando que o jogo está fluindo, que tem aí o Birofo Game do City Football Group, que você está fazendo o time ter um bom rendimento. Era para ter feito isso antes, de maneira mais orgânica, né, e não resistindo e se apegando às suas convicções por tanto tempo, até ver a vaca e para o brejo, né, porque a situação de todos é essa. Eu estou doido para poder pegar a toalha da galera aí, a minha, mas a realidade é que muita gente jogou a toalha e não está errado em fazer isso, porque o time dentro de campo não tem passado a segurança suficiente para nos dar a garantia de que vai ganhar de dois times rebaixados nas próximas rodadas. Infelizmente é isso.